Música Superior Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo assinam um acordo para a prevenção de litígios. O acordo de cooperação prevê o intercâmbio de dados, documentos e de apoio técnico para racionalizar a tramitação dos processos. Por meio da inteligência artificial e a troca de informações, é possível mapear os processos em curso no STJ com a atuação da PGE de São Paulo sobre os quais já haja entendimentos firmados pela Corte. Os recursos identificados como sem probabilidade de êxito podem ser separados para a formalização de desistência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que esse tipo de parceria é uma forma de prevenção de litígios e que iniciativas como essa fortalecem a missão constitucional de Corte de Precedentes. Ganhamos com a jurisdição, porque quando a gente prepara procuradores, tribunal, com relação à jurisprudência, com relação à inteligência artificial, nós ganhamos muito em qualidade e produtividade, mas sobretudo ganha a cidadania. Por isso que eu digo que esse projeto é um projeto dando as mãos. Todos participando, trocando experiências, porque queremos o melhor para o nosso país. Participaram da cerimônia de assinatura do acordo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, procuradores do Estado, além do ministro do STJ, Moura Ribeiro, e juízes auxiliares da presidência. A procuradora-geral paulista acredita que a parceria é mais um passo para a diminuição da litigiosidade. A nossa expectativa é que, por meio desse termo de cooperação, nós possamos qualificar a nossa atuação, fazer um planejamento estratégico dos processos que estão sob a responsabilidade da Procuradoria, de maneira a utilizar os recursos de inteligência artificial para identificar demandas repetitivas, para identificar as questões, as teses que são mais relevantes e aquelas teses que eventualmente devam ser revistas pelo Estado. E com isso, nós acabamos por contribuir para uma diminuição da litigiosidade e por uma qualificação mesmo do trabalho que é feito pela Procuradoria ao mover o Judiciário e pelo Judiciário na entrega do serviço público que presta à sociedade. A parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo foi firmada com base nos resultados expressivos alcançados pelo Acordo de Redução de Litígios com a Advocacia-Geral da União. Desde o início do acordo, as medidas de desjudicialização atingiram mais de 468 mil processos no STJ.